Compra direta do Carro B10 de volta aqui na 15 de novembro porque eu tô na Príncipe Car Veículos. Quer trocar de carro, quer levar um carro de qualidade, com procedência garantida, então vem pra Príncipe Car Veículos. Bom dia, Luciano! Bom dia, é isso mesmo. Só na Príncipe Car as melhores ofertas da cidade. Muito bem! Confere comigo a primeira oferta da Príncipe Car Veículos. Eu tenho pra você esta Space Fox 1.6, ela é completa o ano dela 2007, por apenas 22.800, eu disse. 20.800, agora olha só este Onix, ele é completo 1.0, o ano dele é 2016, por 34.800, apenas 34.800. Agora pra fechar as ofertas da Príncipe Car Veículos, nós preparamos pra você este Renault Logan 1.6 completo, o ano é 2010, por 20.800, Luciano. É isso mesmo, pode vir que dá negócio. Vem pra Príncipe Car Veículos, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho